Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estarei aqui falando sobre um pouco desse momento que estamos, que é o momento político. A Palavra de Deus também tem base bíblica para esse momento, né? Mas o que nós queremos referir é que a Igreja ficou bastante tempo alheia ao processo político. E até hoje ainda tem alguns irmãos que têm uma aversão à política, ou seja, que ficam dizendo que político é só para corruptos, que não pode um servo de Deus ser candidato, ou um pastor, ou alguém que tenha uma posição espiritual, assumir uma função política. Queridos irmãos, eu vou trazer algum esclarecimento aqui, à luz da Palavra de Deus, e também nos nossos esclarecimentos, tá bom, queridos irmãos? Por causa dessa ideia, muitas coisas nós perdemos, ou seja, a Igreja não se importou para levantar homem de Deus político, para colocar nesse lado aí, na liderança do nosso país. E o que aconteceu, queridos irmãos? Entrou nas câmaras municipais, federais, estaduais, ou até mesmo no executivo, entraram pessoas que eram alheias à nossa fé. Se já a Igreja não apoia alguém, ou essa Igreja fica alheia ao que está acontecendo, sabe o que vai acontecer, queridos? Vai se proliferar a força do mal, os ímpios, aqueles que não têm temor de Deus, aqueles que não têm nada a ver a favor das Palavras de Deus, ou até mesmo não têm a nossa ética, não têm a nossa fé, vai entrar no poder. Olha o que a Palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Outra versão diz, o povo suspira. Queridos irmãos, isso é uma verdade na realidade, na prática. Nós vemos que os governantes de esquerda, a tendência deles é de colocar suas práticas daquilo que eles acreditam no seu plano de governo, até mesmo no estatuto, porque todo partido tem um estatuto e tem as suas regras, e tem o seu projeto de governo. Então, querido, a esquerda, a sua doutrinação, eles são a favor da liberação das drogas, são a favor da liberação da eutanásia, também do aborto, e também são a favor do casamento homoafetivo. Então, queridos irmãos, são coisas que a igreja refurta, são coisas que o cristianismo não concorda, não aprova. Mas, como nós não tínhamos representantes lá dentro, há muitos anos a igreja vem dizendo que a política é do diabo, então, realmente, essas pessoas têm entrado no poder, e nós temos ficado de lado. Então, a igreja, ultimamente, tem se alertado, né, de se levantar grandes homens, como o pastor Sila Malafaia, como o pastor Marco Feliciano, pastor Abílio Santana, e outros, né, pastor Gilberto, e outros aí que entraram no poder, ou que não entraram, mas que estão apoiando, que estão sempre nas câmaras federais, lutando em favor, né, agora Deus levantou o nosso presidente, né, Bolsonaro também, que se intitula um homem que é cristão, e tem mudado as coisas, né, irmãos? Então, nós estamos diante de um preito político, onde nós vamos escolher os vereadores da nossa cidade, onde nós vamos escolher o nosso prefeito. Queridos irmãos, vamos vigiar. Vamos escolher homem de Deus, mulher de Deus, para estar nesses cargos, né, vamos colocar pessoas que são contra todas essas práticas que nós falamos, vamos colocar pessoas da direita, vamos colocar pessoas cristão, que são contra essas práticas, que estão falando a nosso favor, lá dentro das câmaras federais, lá dentro da câmara municipal, estadual, tá certo, meus queridos? Olha o que a palavra de Deus diz. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, convido você para ajudar a eleger homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus. Homens e mulheres que são cristãos, que é da nossa doutrinação. Então, quais os partidos que eu, particularmente, o pastor Atévi Silva, recomendo que você não vote? Não vote nos partidos da esquerda. Quais são eles? PT, que é o número 13, né, PC do B, número 65, PT, aliás, PCB, que é 21, né, e o Rede, que é o 18. Então, esses partidos são de esquerda, são contra a nossa doutrinação de fé. Tá bom, meus irmãos? Fica só essa dica, aqui do seu amigo, do Pastor Atévi, para os irmãos escolherem partido de direita, partidos... Viu, eu não sou político, não sou candidato, tá entendendo? Mas como pastor, como homem de Deus, como liderante da igreja, eu tenho obrigação, também como aqui nesse canal, eu tenho obrigação de destruir os irmãos, né, que escolha certo. Se tem um crente na sua igreja, próximo, dali próximo, em vez de você votar no ímpio, vote no crente, tá bom? Podemos votar no ímpio, mas seja uma pessoa que... no ímpio não é uma pessoa que não é crente, mas uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que é cristão, uma pessoa que está ali, próximo de nós, com nossos compromissos, que é a pessoa verdadeira. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a todos.